Eu acho que a capacidade de qualquer ser humano para transformar qualquer coisa, na minha opinião, vem de duas fontes. Uma delas é a educação que você adquire ao longo da vida e a outra é o entusiasmo e o amor pelo que faz. São o que te dá atitude para tudo o que você faz na vida. Na parte de educação, eu fiz engenharia metalúrgica, mas não sinto que a especialidade de ser metalúrgico, de ser civil ou de ser mecânica tenha tido qualquer impacto. Eu acho que o impacto importante foi fazer engenharia para mim e que me dê uma base de conhecimento melhor. Se o curso de engenharia poderia ter sido melhor, eu acho que não tem dúvida. Mas, de qualquer maneira, o fato de ter sido um curso de engenharia para mim foi muito bom. Foi uma base educacional excelente. E ainda na parte de educação, na minha opinião, o fato de eu ter ido para o exterior, fazer uma pós-graduação, foi importante. E também não é importante pelo que eu aprendi lá na escola, por incrível que pareça, mas é importante pelo fato de ter conduzido duas teses. Eu acho que o trabalho de tese é um trabalho importante, porque é um trabalho a ser feito, redigido numa outra língua. O fato de você passar alguns anos no exterior, quer queira, quer não queira, te ensina a viver sozinho. Inclusive, pequenos detalhes, como arrumar a casa e cozinhar. Coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. E coisas assim. Eu acho que esse é o processo educacional de fato. Não é a especialidade do que você faz, mas são as coisas que são feitas. Então, isso é do lado da educação. E do lado da atitude e do amor pelo que se faz, eu acho que isso aí é tudo conduzido por valores. Se a pessoa põe alguns valores errados na vida, acaba não fazendo as coisas por amor, mas por valores errados. Eu acho que um ponto fundamental é realmente ter os valores certos, querer o bem do próximo e fazer a coisa porque tem amor pelo que faz só. Então, daí vem o entusiasmo. Porque quando você faz alguma coisa buscando valores certos, e quando você gosta do que faz, você não tem hora, você não tem dia, você não distingue entre dia de trabalho e dia de folga, hora de trabalho e hora de folga. Entendeu? É tudo uma grande festa, tudo fica mais leve para você, porque você gosta do que faz, então você não fica medindo hora. e isso faz com que você consiga realizar muito mais. Quando você está buscando o valor errado, você está fazendo do que não gosta, e cansa logo, entendeu? E as pessoas percebem. Então, eu creio que o principal da vida é você buscar o valor certo. Entendeu? E as pessoas percebem. E as pessoas percebem.